Meu corpo está se sentindo bem, eu estou confiante, e como você disse, eu já fiz isso antes, é a minha 5ª vez, então eu estou aqui com a experiência, e estou prontos de despedir, aproveitar cada momento. Estou muito contente, muito empolgado, motivado também, e a gente fez tudo o que tinha que fazer, como sempre, da melhor forma, a gente se dedicou 110%, e os resultados vieram da melhor forma, a gente bateu o peso tranquilamente, graças a Deus. Uma coisa é para certeza, em setembro, nós colocamos um pouco de calor naquela época, e o bairro está ansioso, como eu disse antes.